Olá a todos! Daqui fala o Alex e esta é a Bia. E estamos aqui hoje no belíssimo Porto Mojo. Deixa eu mostrar. Mostra aí, mostra aí. Aqui estamos nós. Sim, Porto Mojo, a vista do castelo. Está a anoitecer ainda. Portanto, as estrelas estão começando a aparecer. E a Lua. E a Lua está ali. Alguns que há atrás da minha cabeça? Não? Está ali. Nós só te queríamos dizer uma coisa hoje. Muito especial, na realidade. Que é, nós... Nós gostamos. Boé a ti! Nem mais. Nós... E este vídeo é mesmo dedicado só a dizer o quanto nós apreciamos a ti, independentemente de te conhecermos pessoalmente ou não. Nós queremos boé conhecer-te se não te conhecemos. Se conhecemos, obrigado por tudo o que já fizeste e por tudo o que já aprendemos de ti. E espero que tenhas aprendido também alguma coisa de nós também, porque é isso que nós tentamos fazer sempre. Tentamos sempre passar o máximo de valor possível e tentar mostrar às pessoas tudo aquilo que aprendemos. Porque sabemos que alguém em fora, alguns, é capaz de fazer falta aquilo que nós temos para dizer. Portanto, espero muito bem. Espero que sim. Espero que faça diferença para ti, independentemente de nos conheceres ou não. Sim. Nós, já desde há muito tempo que nós aprendemos a apreciar tudo e todos e a aceitar tudo, como as pessoas são, independentemente do que possa acontecer, nós vemos sempre tudo como algo positivo. É sempre algo que nós podemos aprender. todas as pessoas que nós venhamos a conhecer, ainda mais com o negócio que nós temos, nós conhecemos, estamos sempre a conhecer pessoas novas, o que é fantástico porque estamos sempre a desafiar-nos e a aprender com novas pessoas, a aprender novos pontos de vista. E nós também estamos aqui para aprender contigo e tu estás já envolvido connosco, já nos conheces pessoalmente e tudo, de certeza absoluta, de certeza absoluta, que já nos demos umas boas gargalhadas, já nos divertimos bastante e já aprendemos muito em conjunto. Porque é isso que foco e nós nos focamos sempre com todas as relações que nós temos, é aprender e desenvolvermos-nos ao máximo. Claro que sim. E então, com este videozinho, nós só queríamos dizer que te apreciamos boé, que gostamos boé de ti, queremos boé aprender contigo e queremos que tenhas a noção do valor que tu tens como pessoa, como ser humano, como profissional, seja que área que tu fores, queremos que tu tenhas noção que tens um valor incrível e tens um potencial incrível dentro de ti, és capaz de fazer tudo aquilo que tu quiseres, independentemente de acreditar nisso ou não. Exatamente, é um pouco como ela disse anteriormente, também se aplica a ti, o contrário, ou seja, não só o que nós, de certeza que estamos a dizer com todos os vídeos e com todos os artigos que nós escrevemos e com os e-mails que nós enviamos, não só, de certeza absoluta, está a dar e fazer sentido a alguém, está a fazer a diferença para a vida de alguém, eu quero que tu percebas que tu dentro de ti também tens esse mesmo valor e também tens essa mesma capacidade de passar às pessoas esse teu valor que está a fazer diferença para alguém. Só o facto de tu experienciares coisas por ti, porque obviamente tu experiencias, tu és uma pessoa por si, não é? Tudo aquilo que tu fazes e tudo aquilo que tu experiencias ao longo da tua vida é absorvido através de um filtro, que é o teu filtro, certo? E, portanto, só esses pontos de vista, todas essas coisas que tu vais aprendendo, as tuas opiniões, os teus valores, todas essas coisas podem fazer um impacto enorme em alguém que tu nem sequer conheces. Sim, porque nós somos todos seres humanos, essa é a primeira, e todos nós temos uma experiência de viver, não é? E quando começamos a partilhar essa experiência de pessoa para pessoa, realmente há muito conhecimento para ser ganho aí. E tu nunca sabes quem é que está do outro lado a ler o que tu escreves ou a ouvir o que tu dizes e nunca sabes o impacto que tu tens em alguém, a não ser que essa pessoa venha para ti e te diga especificamente e detalhadamente o impacto que tu tiveste nela, não é? Mas a realidade é que normalmente isso não acontece, normalmente, pronto, mesmo se tu tens um vlog ou se tens um blog como nós temos, ou se gostas de passar ideias ou mesmo a falar com pessoas pessoalmente, não é? Só no Facebook ou assim? Pois, tu tens sempre um impacto nas pessoas, positivo ou negativo, seja ele qual for, tu tens sempre um impacto nas pessoas e isso tu podes usar para a tua vantagem, para ajudar o máximo de pessoas à tua volta e para fazeres um bom impacto ao máximo de pessoas à tua volta e isso é extremamente importante. E era isso que nós queríamos basicamente transmitir hoje, é que tu tens esse potencial dentro de ti, tu tens esse valor dentro de ti e provavelmente nem sequer te apercebes e está na hora de tal cá por fora. Exatamente, e quero apelar, quero novamente dizer que nós apreciamos-te imenso, apreciamos a tua presença, mesmo que não nos conhecemos pessoalmente, lá está, estás de certeza absoluta a fazer um impacto na nossa vida e o nosso maior apelo que agora vamos fazer é a partir deste vídeo ao máximo número de pessoas que tu tiveres e com a mesma mensagem, diz-lhe, nós apreciamos-te, nós apreciamos-te quem tu és, como seres humano, como a experiência que tu tens e aprende, dedica-te a aprender com as pessoas e nunca, 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 nunca na vida vais ficar desiludido com nada. Nem mais, é isso mesmo. E pronto, ah, nós gostamos bem de vocês, portem-se muito bem, mais ou menos bem. Um bocadinho de portar mal também faz bem. Não sei se já é apanhado. Se fizer alguma coisa, um bocadinho quando não sei se já é apanhado. Mas pronto, ok, vamos lá então, muitos beijinhos para vocês. Até ao próximo vídeo. Espalhem o amor, por amor de Deus, espalhem o amor porque este país, Deus sabe que este país e este mundo precisam de muito amor, de muito carinho e nós acreditamos em vocês, meu, nós acreditamos genuinamente em ti, que tu és capaz de fazer tudo o que tu quiseres da tua vida e és capaz de ajudar muitas pessoas à tua volta. Portanto, não sei do que é que tu estás à espera. É agarrar em ti e começar a meter a tua vida, a mexer. Tu sabes do que é que eu estou a falar. Tu sabes, eu estou a estar aqui com grandes pormenores, ok? Portanto, vá, toca a mexer. Vá, beijinho, beijinho. Abraços, até breve. Tchau, tchau.